A Teresa decidiu fazer paraquedismo. O gráfico embaixo descreve a altura a que a Teresa se encontra, medida em metros, em função do tempo, medida em segundos. Vamos observar este gráfico. Na realidade, isto está muito grande. Deixem-me reduzir um pouco. E podemos ver que, quando o tempo é zero, a altura é 700 metros. E depois, à medida que aumentamos o tempo, quando vamos para a direita, a altura vai diminuindo. A altura vai diminuindo. Cada vez a taxas maiores, enquanto nos vamos movendo para a direita. Então, a taxa de descida da altura é bastante íngreme à medida que se aproxima dos 10 segundos, após ter saltado, e depois, de um momento para o outro, a sua taxa de descida diminui. Ela continua em descida à medida que avançamos no tempo, mas ela está a descer a uma taxa menor. Podemos dizer que ela está a descer a... Ou a altura está a alterar-se a uma taxa menos negativa. É uma taxa bastante negativa aqui, parece uma taxa bastante negativa, mas depois fica uma taxa menor. A altura aqui está a mudar a uma taxa menos negativa. E faz sentido que assim seja, pois isto acontece quando ela abre o paraquedas. Então, após 10 segundos, ela abre o paraquedas, ela salta aos 10 segundos, e aos 10 segundos, ela abre o paraquedas. Vamos ver o que estão a perguntar. Na realidade, o que nos estão a perguntar, eles dizem. Completa a afirmação seguinte. Entre 3 segundos e 8 segundos, após a 3 a ter saltado, a altura diminui, em média, aproximadamente, espaço em branco, metros por segundo. Então, entre 3 e 8 segundos, 3 segundos, então o tempo é 3, ali mesmo. Vamos ver o que H3 é. É a altura aos 3 segundos. E estou apenas a olhar para o gráfico, pelo que posso não conseguir valores exatos. Então, aos 3 segundos, aos 3 segundos, a altura parece muito próximo, parece muito próximo, apenas temos de nos aproximar. Então, a altura após 3 segundos, parece que está a meio caminho entre 600 e 700. Parece que está a cerca de 650 metros. E depois queremos entre 3 segundos e 8 segundos. Então, a altura aos 8 segundos, vamos ver, aos 8 segundos, vamos ver, isto parece a meio, parece estar a meio entre 350, entre 350 e 400. A altura aos 8 segundos, na realidade, como estou a fazer uma aproximação, deixem-me colocar aqui umas curvas no sinal de igual. A altura após 8 segundos, parece aproximadamente 300 e... parece aproximadamente 375 metros. 375 metros. Então, qual é a sua taxa de variação? A altura diminui em média. Então, queremos, o que nós queremos fazer, queremos descobrir a taxa média de variação, que podem ver como o declive da reta que liga estes dois pontos. O declive desta reta será a sua taxa média de variação. Vamos pensar sobre isso. A sua taxa média de variação é igual à variação em altura, sobre a variação no tempo, para aquele intervalo. A variação em altura após 8 segundos, ela está em, deixem-me escrever desta forma, a altura aos 8 segundos menos a altura aos 3 segundos. Isto será a sua variação em altura. E a variação em tempo é 8 segundos. Ela acabou aos 8 segundos, menos onde ela começou. O intervalo que nos interessa começa aos 3 segundos. Então, H de 8, já dissemos que isto é aproximadamente 375. H de 3, isto é, 650. E, claro, 8 menos 3 será igual a 5. Quero apenas enfatizar que isto é a taxa média de variação. É a taxa média de variação aproximada durante este intervalo de tempo. À medida que vamos de 3 a 8 segundos, a altura passa de H de 3 para H de 8. Então, isto será igual a 375 menos 650. Vamos ver. Se isto fosse 375 menos 675, seria menos 300. E, então, isto seria... Mas, na verdade, não estamos a subtrair 675. Estamos a subtrair 650, pelo que temos 25 a mais no resultado. Portanto, será menos 275 sobre 5. Vamos verificar se fiz bem os cálculos. Vamos verificar se fiz corretamente os cálculos. Então, 375 menos 650 é igual a 275. Será que aquilo faz sentido? Vamos ver. 275 mais 375 será 650. Sim, está correto. Ok. Então, vamos descobrir quanto é isto. Então, 275 a dividir por 5. Vamos lá fazer esta conta. O 5 cabe em 27 5 vezes. 5 vezes 5 é 25. Para 27, colocamos aqui um 2. Baixamos o 5. 5 cabe em 25 5 vezes. E depois não vamos ter resto. Então, isto será igual a menos 55. Menos 55. E a unidade, a altura, é dada em metros. Então, esta parte aqui, isto é em metros. Isto é em metros por segundo. A sua variação em altura, ou variação média em altura, ou a taxa média de variação em altura, durante estes 5 segundos, durante estes 5 segundos, é menos 55 metros por segundo. Uma forma de pensar nisto é dizer que o declive é igual a menos 55. Agora, poderá ser tentador apenas escrever aqui menos 55. Vamos só pensar no que seria correto. Entre os 3 segundos e os 8 segundos, após a 3 a saltar, a altura diminui em média aproximadamente 55 metros por segundo. E diminuiu. É importante, porque dizem-nos que a altura diminuiu quando fez isto. Este negativo está a dizer-nos que diminuímos. Estamos a diminuir a uma taxa de 55 metros por segundo. Bom, o negativo já nos indica que está a diminuir. Então, não está a diminuir a uma taxa média de variação negativa. Iria diminuir a 55 metros por segundo. Então, deixem-me escrever 55 metros por segundo. Se vos perguntarem, se perguntarem a variação média da altura, a taxa média de variação, deixem-me escrever isto, taxa média de variação da variação de h durante, ou deixem-me escrever entre os 3 e os 8 segundos. Bom, então, isto seria menos 55 metros por segundo. Mas, quando nos dizem que a altura diminuiu, já acarreta a consideração do valor negativo. Eles dizem que, definitivamente, está a diminuir. É o que os negativos nos dizem. Diminuir a uma taxa de 55 metros por segundo. Espero que isto faça algum sentido. O que é isso? O que é isso? Obrigado.